O presidente está chegando, a gente termina de organizar e iniciamos efetivamente. Então, não preocupa, não, eu vou fazer tão somente uma abertura, como de praxe acontece na Assembleia. Está bom? Fique à vontade. A número regimental declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam registro biométrico terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nesse instante, a presidência suspende os trabalhos por até, no máximo, 15 minutos. A Darlene Lobo, também conosco, a Darlene. Vem para cá, Darlene. Cadê aquela relação que estava com você? Cadê? Aqui, cadê aquela relação sua? Aqui, não, nós marcamos aqui. A Patrícia Espadano, ela é coordenadora de Recursos Humanos da MRV, parceira desse trabalho importante. Patrícia, está chegando. Ok. Do Ministério do Trabalho e Emprego, outro órgão importantíssimo nessa reunião de hoje, também, Patrícia, dessa vez, Siqueira Silveira. Outro parceiro importante, diretor executivo da MRV Engenharia, Rafael Rocha Lafetá. Afetar. Cadê o Davi? Onde está aqui? Cadê o Davi? Cadê o Davi? Cadê o Davi? O Davi? Aqui nos atendem a palavra, nós estamos lá. Davi também. Seja bem-vindo. Obrigado. Ricardo Diniz. O senhor Ricardo Diniz, que é gerente de relações institucionais da Vivo, eu queria que ele levantasse e recebeu uma salva de palmas. Ele não vai poder permanecer conosco, então, nós já vamos formar uma mesa definitiva. Ah, então está. Juliana. Olha, a Vivo também é parceira nesse empreendimento das oportunidades de trabalho para as pessoas com DAO. Parabéns à Vivo também e obrigado pela parceria por estar conosco aqui. A Natália do Senza, Centro Especializado Nossa Senhora de Assunção, de Betim. Vem para a mesa aqui, Natália. Natália Costa. Natália, aqui tem uma extensão, logo aqui, a primeira cadeira aqui. Depois eu vou relacionar todos os demais parceiros que estão aqui participando conosco dessa audiência tão importante. Mais alguns minutinhos, nós vamos ser brindados com mais um número musical e o presidente, o professor Wendel, está chegando daqui a pouco. Vamos lá. Eu já posso? Pode ir. Pode tocar? Pode ir. Pode tocar. 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 Música 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 Vamos lá Vamos cantar o hino do Instituto, pessoal? Música 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 A minha direita, o deputado Cleiton é de Varginha, chegou aqui e vai fazer um trabalho muito bonito. Daqui a pouco ele vai também falar sobre ele, é membro dessa comissão. E à minha esquerda, o deputado Zé Guilherme, que também, assim como eu e o Cleiton, formamos os componentes dessa comissão, somado aos outros dois deputados que ainda não chegaram, membros da comissão. Então, eu queria, de lá para cá, cada um se apresentando, podia falar o nome e a entidade que representa, até fechar aqui do meu lado direito. O nome e a entidade que representa. Boa tarde, Rafael Lafetá, MRV Engenharia. Boa tarde, Natália Costa, Senza Betim. Ótimo. Patrícia Siqueira, Auditora Fiscal do Trabalho, do extinto Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia. Boa tarde, deputado Zé Guilherme. Boa tarde, eu sou a Patrícia, da MRV Engenharia. Leonardo, do Instituto Manudal. Boa tarde, Darlene, do Instituto Manudal. Boa tarde, deputado professor Cleiton. Bom, nós estamos reunidos aqui e, na qualidade de um dos autores do requerimento, depois também passaria a palavra aos outros dois deputados, e que dê origem a essa audiência, eu quero tecer os comentários iniciais. É uma data muito representativa, muito especial, e, para se cercar da grande responsabilidade de deixar uma mensagem bem forte e objetiva, eu aqui trouxe algo que eu queria fazer a leitura para os senhores e as senhoras. Senhores deputados, senhores e senhores convidados, públicos aqui presentes. 21 de março, amanhã, marca as celebrações do Dia Internacional da Síndrome de Down, criado e comemorado desde 2006. A escolha dessa data traduz a singularidade da triplicação do cromossomo 21, que causa essa ocorrência genética. Em dezembro de 2011, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou por unanimidade a resolução que designou, no âmbito dos Estados-membros, o 21 do 3, como Dia Internacional da Síndrome de Down. Nesse contexto, torna-se motivo de maior regozijo de nossa parte o fato de ter sido a resolução proposta e promovida pelo Brasil, que, desde 2012, é um dos países patrocinadores da realização da Conferência Anual pelo Dia Internacional na sede da ONU, em Nova Iorque. A data visa celebrar a vida das pessoas com síndrome de Down e difundir informações para promover a inclusão de todos na sociedade. Presta-se, igualmente, ao propósito de conferir voz e visibilidade às pessoas que nasceram com trissomia, para defender o direito delas à inclusão em todas as esferas da sociedade. O tema sugerido para o Dia Internacional da Síndrome de Down 2019 é Ninguém fica para trás. Atento a esta convocação, o Estado e a sociedade não podem desconhecer os desafios que os indivíduos enfrentam ao longo de suas vidas, bem como oferecer as oportunidades e ferramentas necessárias para apoiá-los, a fim de desenvolvam todo o seu potencial e vivam suas vidas plenamente. Nesse sentido, o acesso à saúde é fator decisivo na vida das pessoas com trissomia 21. Isso porque muitas delas, desde a idade tenra, já requerem cuidados cirúrgicos, que demandam respostas rápidas e eficazes. Infelizmente, embora o preceito legal fixe o direito à prioridade de tratamento, não raro se registram casos de bebês e crianças com síndrome de Down que enfrentam situações graves e não conseguem ser atendidas, mesmo com a decisão judicial determinando as devidas providências. Evidentemente, para que as pessoas com trissomia possam desfrutar de uma vida plena e saudável, é imprescindível diagnosticá-las de forma rápida e eficiente e oferecer, com eficiência e efetividade, os tratamentos adequados. Ainda nesse aspecto, é essencial que o desafio relativo às subnotificações de nascimento de pessoas com síndrome de Down seja superado, para que os dados oficiais sejam seguros e capazes de referenciar a dimensão da questão e apontar a forma adequada de ação do poder público. Felizmente, também temos que festejar, em razão dessa data. É notório que pessoas com síndrome de Down têm rompido muitas barreiras e apresentado grandes avanços. Em todo o mundo, e também no Brasil, é cada vez maior o número de pessoas com síndrome de Down que estudam, trabalham, vivem com autonomia, casam e alcançam posições de destaque. Nessa data, portanto, reenteramos a nossa confiança em que os esforços que se multiplicam terão, por resposta, a superação definitiva de barreiras que impedem a inclusão das pessoas com síndrome de Down. Esse é o nosso parecer, e esperamos fazer uma ótima reunião. Muito obrigado. Para as suas considerações, o deputado professor Cleiton. Senhor presidente, o Arthur Bixi, deputado Zé Guilherme, aqueles que, com muita honra, eu me coloco aqui ao lado, nessa mesa, uma honra mesmo estar ao lado de vocês que são os convidados aqui, mas, acima de tudo, os protagonistas desse dia, juntamente com todos aqueles que se encontram nesse auditório. Eu estou muito emocionado de estar participando desse momento. É, para mim, um momento histórico, porque me passou um filme aqui na cabeça, enquanto eu via esse coral se apresentando. Durante 22 anos, eu estive em sala de aula. Durante 22 anos, eu atuei como professor de história, mas eu posso dizer que os alunos que mais marcaram a minha vida, que aqueles que deixaram uma marca profunda, foram a Letícia, o Léo, o Kaique, o Rian, porque eles muito mais me ensinaram do que eu pude ensiná-los. Eles deixaram marcas profundas na minha vida porque me fizeram entender o que, de fato, é ser especial. Porque não há outra palavra para definir, deputado Duarte Besti, senhores e senhoras, aquela que carrega a chamada síndrome de Dow do que, de fato, ser uma pessoa especial. Alguém que carrega, por si só, uma natureza de bondade, de amor, de caridade, de paciência, nos ensina a cada dia, na sua convivência, como lidar com alguém que, às vezes, a sociedade não tem o mesmo olhar, mas quem é pai, quem é mãe aqui de quem tem a síndrome de Dow sabe que seus filhos, eles são o verdadeiro presente do céu. E aqui nessa comissão, o meu papel é o de estar em defesa dos direitos dessas pessoas, literalmente. Quando eu me deparo aqui com esse instituto, que é um instituto referência para todo o Brasil, o sonho, deputado Duarte Besti, é que o nosso Sul de Minas seja presenteado um dia como um instituto como esse. É que o Estado de Minas Gerais, no Vale do Jequionha, Vale do Mucuri, no Norte, possa ter a honra de um dia receber um trabalho como esse, que é um trabalho de referência, de inclusão, de devolução da dignidade da pessoa humana com síndrome de Dow, nos seus direitos, que são os direitos básicos, o direito à vida, à escola, ao trabalho, num país em que, como bem disse, o nome da... não vou chamar de senhora, porque é muito jovem, que inclusive extinguiu esse ministério, e, consequentemente, ao extinguir esse ministério, o direito ao trabalho dessas pessoas com deficiência estão severamente comprometidos. mas, para não me alongar, porque, hoje, quem tem que falar e quem tem que cantar são vocês e aqueles a quem vocês estão representados aqui, queria deixar, nesse dia tão especial, o meu compromisso de lutar para que mais Manos Downs, para que mais centros de referência, para que mais pessoas como vocês possam ter acesso aos seus direitos elementares, básicos, por parte do poder público, nesse momento histórico que a gente está vivendo, em que se corta gastos com políticas públicas, mas essa Assembleia, especialmente essa comissão, tem o compromisso de realizar políticas públicas em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, das pessoas especiais, como vocês. Muito obrigado. Eu passo a palavra para as suas considerações também iniciais, o deputado José Guilherme. Obrigado, presidente, do Arte Bechir, caro companheiro professor, e, como você é professor, me sinto emocionado também nesse momento. Tenho na minha família um anjo, a minha neta, Maria, especial, um anjo que entrou na nossa família. Ela tem uma síndrome muito rara, Cornélia de Lange. E tenho dito em todos os canais desta casa que a defesa das pessoas com deficiência, das doenças raras, não é uma causa política. É uma causa da minha vida. Me sinto muito feliz de estar participando desta comissão. Quero que vocês todos saibam, familiares, profissionais, Instituto Manundau, de que seremos muito aguerridos aqui na defesa dessas pessoas. Elas precisam ser protegidas por políticas públicas para que o atendimento delas seja igual a todos os brasileiros. Tem os mesmos direitos da igualdade. São pessoas especiais, mas especiais do fundo do nosso coração. E é preciso que tenhamos aqui, acho que essa comissão dessa vez tem deputados muito aguerridos na defesa dos direitos dessas pessoas. o direito jurídico, o direito ao tratamento, o direito à inclusão e o direito a uma vida digna e uma vida melhor. Estou também muito feliz de participar hoje aqui nesse dia especial com pessoas tão especiais. Vocês são muito especiais. Os portadores, as famílias e os profissionais. Então, quero dizer que contem com esta comissão na defesa dos direitos de vocês, da visibilidade que nós temos que ter e a defesa intransigente da igualdade de todos vocês. Muito obrigado. Nós vamos ouvir as considerações dos convidados e eu queria abrir convidando para suas palavras iniciais ele que é o presidente do Instituto Manudau. Uma salva de palmas para Leonardo Gontijo. Aí, pessoal. Muito obrigado. Muito emocionado também com a palavra de todos por esse momento, por esse protagonismo que as pessoas com o Dau vêm tornando cada dia mais. Agradecendo todas as entidades que batalham pela causa. Estou vendo aqui que tem a Almandinhos Dau, a Karina, tem a família Dau, a Luísa, quem mais está aí? Semeadores de Pará de Minas está aí, a turma toda, Senza, meu irmão, em nome do Dudu, eu cumprimento todos vocês. O dia que o meu irmão nasceu, faz 28 anos, não é, Dudu? O olhar dele me mostrou que, cara, acredita em mim. Ele me falou isso quando ele nasceu, sem saber falar. Sem saber andar, ele me ensinou a caminhar. Sem saber o que era cidadania, ele me ensinou a ser um cidadão. então, acho que ocupar espaço, dar protagonismo, é o grande objetivo do Instituto Mano Dau. Então, a gente trabalha desde o acolhimento familiar até o envelhecimento. A gente fala duas coisas lá, inclusão sem sexualidade, é inclusão pela metade, inclusão sem o trabalho, é inclusão pela metade. E eu queria agradecer muito, deputado Arte, pela sua abertura, pela sua paciência, pelo seu acreditar que as pessoas com o Dau podem e precisam ter protagonismo nas datas e todos os dias que você sempre abriu as portas. Cumprimento os demais deputados aqui, que espero que a gente possa também ter contatos futuros. A doutora Patrícia é uma batalhadora, incentivadora. O pessoal da MRV que vem se tornando a empresa referência que eles vão contar na inclusão das pessoas com síndrome de Dau. A gente luta no Instituto para que essa data não precise existir, porque vai ser natural o protagonismo das pessoas com Dau. Mas, enquanto isso, a gente precisa lutar e ocupar os espaços e a gente vai estar em todos os lugares que for necessário para que as pessoas com Dau possam ser protagonistas da sua própria existência e não precisar de ficar pedindo favor nem nada, porque eles são cidadãos. Muito obrigado. Em nome da minha mãe, eu agradeço todas as mães aqui presentes. Eu vou passar a palavra para complementar a fala do Léo, representando também o Instituto Manodal, Darlene Lobo, a última à minha direita. Enquanto a Darlene vai se preparando, eu queria só avisar que depois nós vamos ouvir a Natália do Senza falar a experiência, ela que é educadora, dirige um instituto muito importante em Minas Gerais, Nossa Senhora da Assunção, lá em Betim. Depois nós vamos começar, eu quero passar para as empresas representantes e, por último, o Ministério do Trabalho, que são, nesse conjunto aqui, importantíssimos na celebração dessa data e na expectativa de que as pessoas com síndrome de Dau possam conquistar o seu espaço na sociedade. Então, essa vai ser a ordem para cada um se preparando. Ok? A Darlene está pronta? Pessoal, boa tarde. Eu vou começando a falar um pouquinho enquanto nós colocamos a projeção. Boa tarde a todos os membros da mesa e eu corroboro com a colocação de todos vocês, esse momento é um momento ímpar para nós que estamos na causa, para nós que trabalhamos tanto pela inclusão e pela dignidade das pessoas com deficiência. O objetivo de eu estar aqui hoje é para poder reforçar todo o projeto que nós temos hoje no Instituto referente à inclusão no mercado de trabalho, onde nós temos obtido alguns resultados significativos e importantes e dentre os quais a MRV, que é um grande parceiro nosso hoje, que vai apresentar um case. Hoje, está ali a nossa apresentação. Nós trabalhamos com um projeto que é o programa Talento Apoiado, que ele parte do princípio que toda pessoa tem uma oportunidade de se incluir no mercado de trabalho. No passado, nós pensávamos que essas pessoas não poderiam trabalhar, não poderiam ter uma oportunidade de trabalho, e o Instituto, em 2017, implantou esse programa que hoje nós precisamos apresentar um pouquinho para vocês de como nós estamos trabalhando dentro do Instituto. O paradigma que existia em relação às pessoas com a deficiência intelectual, pensava-se que, no primeiro momento, elas não poderiam entrar, porque, na realidade, seria um risco em relação à segurança das outras pessoas, que elas poderiam, muitas das vezes, agredir as pessoas, elas não saberiam se comportamentar perante o mundo organizacional, é um paradigma muito grande que hoje nós já temos quebrado, que eles tinham menos competência e performance no trabalho, e, hoje, dentro dessa metodologia que nós temos no Instituto, todos os profissionais que nós temos aqui, hoje, dentro do plenário, alguns profissionais que estão trabalhando, e, com a performance, onde nós apresentamos todo o desenvolvimento que eles têm desempenhado, que eles apresentavam comportamentos imprevisíveis e estranhos, e que eram pessoas problemáticas e com personalidade que predispunham ao absenteísmo, ou seja, eram profissionais que, muitas das vezes, não tinham comprometimento com o horário e tudo isso. E, hoje, dentro da realidade que nós temos com as empresas parceiras, nós sabemos que tudo isso é paradigma e que, hoje, nós já comprovamos com a sociedade que isso não acontece mais. dentro da OIT, o que se fala é que o mais importante é nós buscarmos um trabalho decente e digno. E, quando se fala de trabalho decente, nós falamos que a referência maior é a promoção dos direitos fundamentais ao emprego e à proteção social. Hoje, várias empresas, quando buscam ou quando se fala da inclusão no mercado de trabalho, algumas empresas pensam muito no cumprimento da cota. É fato, o cumprimento da cota, hoje, nós costumamos falar no Instituto que isso é uma porta de entrada, mas nós já temos parceiros, hoje, no Instituto, que, muito mais do que a cota, elas já buscam a inclusão pela questão social. Então, dentro do projeto que nós temos hoje, nós não trabalhamos com a inserção da pessoa com a deficiência intelectual, nós trabalhamos com a inclusão, que é um conceito totalmente diferente. A inserção parte do princípio que você coloca a pessoa e não faz o acompanhamento, não faz o desenvolvimento desses profissionais. A inclusão, ela propicia desde um momento onde nós fazemos um diagnóstico e o desenvolvimento dessas pessoas no mercado de trabalho, tendo um plano de carreira. Tudo isso agregado à autoestima e à dignidade desses profissionais. É isso que se busca. Quando nós falamos da inclusão da pessoa com a deficiência intelectual, e hoje nós tivemos uma oportunidade no Instituto, na parte da manhã, de falar a respeito disso, que ele agrega muito mais ao profissional e muito mais à família. Hoje, percebe-se que a família também ganha na qualidade de vida a partir do momento que nós conseguimos fazer a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Aí são alguns dados que nós achamos interessantes de apresentar para vocês, que é uma pesquisa da McKinsey, onde é apresentado de forma estatística o ganho ou a inclusão dessas pessoas, o que elas geram no mercado organizacional. O que se percebe é que, a partir do momento que nós colocamos a pessoa com síndrome de Down nas organizações, os demais funcionários, têm 17% mais de engajamento. Ou seja, a partir do momento que as pessoas com desenvolvimento típico percebem que a pessoa com deficiência intelectual é capaz de cumprir horário, cumprir todas as rotinas, desenvolver todos os trabalhos, elas também se sentem mais engajadas. Que a existência do conflito é 50% menor que as outras organizações. e, quando nós falamos disso, nós sempre seguimos uma referência que é o processo de comunicação que nós temos com as pessoas com a deficiência intelectual, as pessoas com a síndrome de Down. Que nós sempre falamos com os nossos parceiros, as empresas, que, ao lidar ou conviver com a pessoa com a deficiência intelectual, faça uma pergunta de cada vez. A partir do momento que nós fazemos uma pergunta de cada vez, nós aprendemos a ouvir uns aos outros. E, muitas das vezes, o conflito entre as pessoas advém de um processo de comunicação onde nós não escutamos o outro. O outro começa a falar e nós já pensamos no tipo de resposta que nós vamos dar. A partir do momento que nós convivemos com a pessoa com a síndrome de Down, eles nos obrigam a aprender a ouvir. Isso começa a se multiplicar no contexto organizacional. As pessoas aprendem a ouvir umas às outras e, com isso, o conflito cai. As pessoas, os demais profissionais, falam que, a partir do momento que essas pessoas estão dentro da empresa, o ambiente se torna 80% mais colaborativo, que as empresas com diversidade têm 35% de chance de ter um rendimento acima da média. É o que nós falamos hoje. A sociedade civil, hoje, ela tem o poder de compra e o poder de formar opinião. A partir do momento que ela sabe de uma empresa que tem um programa de inclusão, um programa de diversidade, a sociedade acaba optando em fazer a compra, em conviver com esta empresa. E 76% dos funcionários se dizem que o ambiente que é diverso e que tem a inclusão, eles ficam muito mais criativos, eles são muito mais inovadores. Parte-se do princípio que um quebra-cabeça só pode ser montado com peças diferentes, peças iguais, não formam um quebra-cabeça. Então, a criatividade é muito maior em um ambiente diverso. Antes, se falava muito, quando se falava da pessoa com a deficiência intelectual, eles eram excluídos, eles não tinham oportunidade de conviver com a sociedade, eles viviam em um ambiente à parte. Em determinado momento, aconteceu o momento da segregação, onde essas pessoas se uniam, mas, mesmo assim, elas ficavam à parte da sociedade. Existia o grupo das pessoas com deficiência e existia a sociedade de modo geral. No terceiro momento, começou a acontecer o momento da integração, mas, mesmo assim, esse grupo veio para a sociedade, mas ele não interagia, ele não incluía, ele não participava. E hoje, quando nós falamos da inclusão, é todo mundo no mesmo ambiente, vivendo num mesmo espaço. Dentro do nosso projeto, como nós falamos que é o projeto do Talento Apoiado, o nosso objetivo, então, é propiciar a essas pessoas o desenvolvimento da sua autonomia, da sua habilidade e das suas potencialidades. Dentro do Instituto, nós trabalhamos com a potencialidade de cada um dos nossos educandos. Não é o nosso foco saber quais são as dificuldades que essas pessoas têm, porque parte do princípio que, se eu tenho uma dificuldade, todos nós temos. Nós temos que estimular e acreditar no potencial dessas pessoas. E é isso que nós fazemos dentro do Instituto. Nós trabalhamos com a metodologia do emprego apoiado, que é uma metodologia que foi criada nos Estados Unidos há aproximadamente 30 anos atrás. Ela tinha um foco da inclusão no mercado de trabalho para as pessoas que tinham vulnerabilidade social e depois ela foi estendida para as pessoas com deficiência. E ela parte do princípio que qualquer pessoa pode se incluir no mercado de trabalho desde que ela tenha o apoio necessário. Quando se fala de apoio, é muito importante nós falarmos que a pior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas diferentes como iguais. E aí nós trabalhamos com o princípio da equidade. O que é a equidade? É tratar cada indivíduo da forma como ele precisa e cada forma que ele merece. Nós não podemos tratar todas as pessoas de formas iguais. E a metodologia do emprego apoiado ela parte desse princípio. Nós desenvolvemos apoio dentro da capacidade e da necessidade de cada profissional que nós colocamos hoje no mercado de trabalho. E como é que nós fazemos isso? identificando quais são as particularidades. E essa frase do Arquimedes eu acho que ela representa muito a metodologia que nós trabalhamos hoje dentro do Instituto Manudal que é dá-me um apoio um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. E hoje nós temos prova aí mais do que suficiente desses profissionais que eu acredito que a Patrícia quando for fazer a apresentação do case da MRV vai ter oportunidade de apresentar esses profissionais. dentro do Instituto nós trabalhamos com o tripé que é muito fundamental que a gente acredita que a família a empresa e o profissional tem que falar uma mesma linguagem e no mesmo momento. Nós, como Instituto nós estamos como peça facilitadora desse tripé empresa família e profissional. e eu tomo a liberdade que eu gostaria de apresentar para todos os presentes aqui são dois depoimentos de uma mãe de um educando nosso de um profissional que hoje trabalha em uma empresa é um vídeo muito breve ele não tem nenhum minuto e o depoimento também de um dos diretores dessa empresa que ele fala a respeito do projeto de inclusão dentro da empresa e como que isso mudou o cenário dentro da empresa. Bom Problemos de tecnologia Vai passar? Isso Não há problema É a mãe do Matheus e o diretor Volta no diretório Mãe Matheus Meu nome é Miriam Silveira sou mãe do Matheus Marquini Rei Silveira que hoje trabalha na empresa Minas Ligas através do projeto Talento Apoiado e eu estou muito feliz porque há um tempo atrás eu tinha uma resistência um pouco de resistência pelo fato do preconceito que a gente vive hoje na nossa sociedade mas depois que eu conheci o projeto eu vi eu senti uma segurança porque a pessoa ela é acompanhada existe palestras existe conscientização dos funcionários da empresa a respeito de uma pessoa com deficiência intelectual e hoje estou muito feliz por tudo que está acontecendo e o Matheus também sou diretor administrativo financeiro aqui da Minas Ligas com a introdução do projeto da inclusão humanodal aqui na empresa ganhamos de fato um novo ambiente de trabalho aqui no escritório com o Matheus aqui no escritório nosso ambiente no dia a dia ficou muito mais leve e alegre como estamos hoje vivendo um mundo cada vez mais dinâmico muitas vezes até frio nas relações o clima de trabalho hoje por aqui é muito mais caloroso e colaborativo entre todos nós depois que o Matheus chegou o programa do Manudal de fato nos ensina a pensar de forma diferente e ajuda a nossa equipe na superação dos desafios do dia a dia e a dar mais valor para o trabalho infelizmente eles não puderam comparecer em função de compromissos o diretor ele está na base deles que fica em Pirapora e a família também tinha um compromisso mas nós temos aí a Karina que conhece muito o pessoal do Amadinho e que conhece bem o Matheus bom dando sequência essa é um pouco da metodologia que nós trabalhamos dentro do projeto do programa Talento Apoiado onde dentro do instituto nós fazemos a formação dos educandos através das atividades artísticas culturais e esportivas que eles fazem diariamente dentro do instituto que tem um foco como eu disse no desenvolvimento potencializado das habilidades desses educandos nós fazemos um diagnóstico de inclusão onde nós vamos à empresa e levantamos todas as necessidades que essa empresa possui qual é a descrição do posto de trabalho levando em consideração que dentro do projeto de inclusão a vaga nós não criamos a vaga para uma inclusão a vaga ela já existe dentro da empresa fazemos um mapeamento desses postos de trabalho e dentro do projeto de recrutamento e seleção que é o levantamento do perfil que é o diferencial que nós temos hoje dentro do instituto nós identificamos com a empresa quais são as habilidades que ela busca para o profissional dentro daquela função habilidades essas que diferenciam de acordo com cada posto de trabalho paralelo a isso nós temos dentro do instituto a identificação das habilidades de todos os nossos educandos e quando nós apresentamos para a empresa esses profissionais nós apresentamos um gráfico comparativo ou seja o que a empresa busca e o que esses profissionais possuem levando em consideração que se eu coloco uma pessoa para trabalhar num posto de trabalho das habilidades que ela possui do que ela gosta de fazer ela vai ser mais produtiva e aí eu faço uma referência à menção da ONU do nada sobre nós sem nós onde nós identificamos com os nossos educandos o que eles gostam de fazer e o que eles buscam para a vida profissional deles fazemos workshop e palestras de sensibilização preparando a empresa e os profissionais para o projeto de inclusão para conviver diariamente e principalmente desmistificando o que é o convívio diário com as pessoas com a síndrome de Down e como foi colocado pelo deputado que nós aprendemos muito mais com eles do que nós ensinamos e isso é diariamente dentro da empresa e entramos num processo de uma assessoria organizacional que depois eu acredito que a MRV vai colocar que é o acompanhamento que nós fazemos semanalmente dentro da empresa identificando como é que está o desempenho como é que estão as atribuições destes profissionais e com base neste acompanhamento nós emitimos relatórios de performance de desempenho que é encaminhado para a família para que a família como eu falei parte do tripé possa saber de tudo o que está acontecendo com esse profissional dentro da empresa dessa forma a família se sente segura e ela passa a contribuir conosco no projeto de inclusão finalizando nós temos alguns profissionais que hoje já estão no mercado de trabalho em algumas das empresas e que como eu disse tem gerado um resultado muito positivo quem que está aí pessoal quem que está aí trabalhando eu vou levantar quem está trabalhando quem está trabalhando levanta fica de pé parabéns 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 a todos parabéns a todos e é isso pessoal obrigado pela confiança no instituto a vocês familiares a vocês educandos por acreditarem tanto no nosso projeto e estamos juntos as oportunidades estão crescendo e vamos colocar aí várias pessoas esse ano ainda esse ano não esse mês nem MRV no mercado de trabalho obrigado pela confiança parabéns a todos vocês obrigado eu passo a palavra para a nossa convidada Natália Costa diretora do Senza Centro Especializado Nossa Senhora da Assunção lá em Betim boa tarde eu cumprimento ao deputado cumprimentando a todos na mesa parabenizando pelo trabalho é muito bom Duarte chegar aqui e ver uma mesa com diversidade nós temos aqui representantes do governo do segundo setor eu acho importantíssimo ver as empresas falando sobre o que é a inclusão porque muitas vezes nós da instituição a gente fala e aí fica parecendo que a gente está advogando em causa própria o Estado fala fala em número de cotas então acho importante a gente ter essa mesa com diversidade e olhar para essa assembleia e ver as pessoas com deficiência e as suas famílias isso para mim me causa uma alegria muito grande então gostaria de cumprimentá-lo pelo trabalho e agradecer de estar aqui a minha fala é muito para as mães e para que essas pessoas cheguem nesse ponto de estar no mercado de trabalho a gente prestar muita atenção de como essas pessoas vêm ao mundo hoje já é possível através do ultrassom do cálculo da transnucência local que a gente faz que a grávida faz entre a 12ª e a 14ª semana fazer um diagnóstico intrauterino que essa criança que está vindo ao mundo é uma criança com síndrome de Down ou qualquer outra patologia e como é importante essa família receber todo esse apoio então a importância da Secretaria de Saúde e de todos esses dispositivos de assistência social de estar amparando essas famílias a importância que se tem de um diagnóstico precoce de verificar as comorbidades que podem ocorrer e normalmente ocorrem pessoas crianças com síndrome de Down têm mais facilidade de apresentar problemas do coração cardiopatias problemas respiratórios uma questão que às vezes causa muita angústia para as mães é a hipotonia então os meninos custam a se assentar custam a engatinhar custam a caminhar e muitas vezes essa diferença com relação às crianças neurotípicas causa uma angústia muito grande nas mães elas não sabem o que fazer por que eu estou falando isso? porque no CENS eu trabalho com adultos a maioria de vocês já tiveram a oportunidade de estar conosco e quando você trabalha com adultos de 40, 50, 60 anos que não tiveram a oportunidade de ter essa intervenção precoce e cujas famílias nunca tiveram essa acolhida a gente vê muitas vezes a impossibilidade dessas pessoas estarem no mercado de trabalho porque se perdeu todas as janelas do desenvolvimento então a importância de se investir nessas pessoas respeitando a individualidade de cada uma porque quando se fala em pessoa com síndrome de Down quando se fala síndrome de Down primeiro não está falando de uma patologia não é doença é uma condição eles não são doentes é a primeira coisa que a gente tem que saber apesar de estar elencado na CID na classificação internacional de doenças de ter um CID para isso eles não são doentes eles são pessoas que têm necessidades especiais e eles são muito diferentes uns dos outros então muitas vezes quando falam assim a pessoa com síndrome de Down é doce pode ser que ela seja doce pode ser que ela não seja doce então a gente está falando do João, do José, da Maria então essa subjetividade ser respeitada e essa pessoa ser investido nessa pessoa em qualquer espaço que ela esteja principalmente nas escolas respeitando as dificuldades e o que a Darlene Lobo falou que é perfeito nós precisamos de garimpar Darlene o que elas têm de bom é o potencial porque quando chega para a gente já chega com diagnóstico de tanta coisa que não dá conta que o nosso pulo do gato é exatamente falar o seguinte o que essas pessoas dão conta de fazer então eu gostaria de chamar eu não quero me delongar na minha fala eu gostaria de chamar atenção para isso deputado para que as pessoas com síndrome de Down e suas famílias tenham todas as suas necessidades especiais contempladas no campo da saúde no campo da educação a fim de que elas possam ter essa inclusão plena e eu concordo com o Léo quem sabe nem Léo daqui a pouco a gente não precise mais de comemorar o dia da pessoa com síndrome de Down e a gente saiba que a pessoa com síndrome de Down ela está aí na sociedade esse também é o meu desejo eu termino a minha fala somando o meu desejo com o seu e te cumprimentando Léo pelo trabalho que você faz obrigada enquanto nós falamos aqui duas colegas de trabalho estão traduzindo para casa pela TV Assembleia está aqui ligada eu queria então cumprimentar as duas que estão transmitindo a Bruna é que está agora fazendo a interpretação da nossa fala a Bruna Bruna sinta-se abraçada por todos nós aí e também a Núbia Nogueira que está do lado e em casa as pessoas que os deficientes auditivos eles entendem pela língua de sinais então uma salva de palmas para eles é só assim todo mundo aí deputado se me permite nós temos aqui também uma presença ilustre do primeiro intérprete de Libras com síndrome de Down uma salva de palmas para o Gabriel o grande Gabriel e ao final ao final ele vai ao final ele vai interpretar ele vai interpretar a música ao final ele vai interpretar com coral a música ele veio para isso também estão conosco e que não teve como aqui assentar conosco a mesa eu queria agradecer também Léo o fundador do grupo Semeando Bem Gustavo Henrique da Costa Ferreira está aí muito obrigado a coordenador de desenvolvimento de pessoas Flávia Henrique de Gusmão a Flávia está aí muito obrigado Flávia a presidente da família Down Luzia Paulina Silva Zolini e aqui conosco eu vou passar a palavra elas estão aqui atrás mas eu vou passar o microfone sem fio elas vão falar de pé eu queria primeiro a Núbia Núbia Nogueira Núbia se identifica por favor e a empresa que representa não não Núbia é intérprete no caso é a Juliana Noronha Santiago boa tarde boa tarde o deputado Duarte me convidou para sentar aqui foi um de improviso mas eu acho que quando a gente acredita na causa quando a gente acredita na causa a gente fala de improviso mesmo não é Léo? mas eu sou fala e faz mas eu sou coordenadora de RH da Vivo a gente está começando agora uma parceria com o Mano Dal que eu tenho certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso nós todos na empresa temos muito orgulho de trabalhar numa empresa que seja inclusiva que acredita nessa causa e realmente pratica a inclusão e está aqui com a gente a Lívia que vai trabalhar com a... a Lívia é a nova recepcionista da loja da Savassi fica bem ali na praça da Savassi a partir do dia 2 de abril ela estará lá conosco e eu queria pedir uma salva de palmas também para a mãe dela a Solange porque nesse papel de inclusão a família tem um lugar essencial a família é fundamental e eu sei o quanto que a Solange apoia a Lívia apoia essa causa obrigada pelo espaço e vamos visitar a loja pessoal a partir do dia 2 não é isso? lógico é da Savassi o Léo o Léo antecipou fala e faz então a Lívia dia 2 ela já vai fazer parte da estatística daqueles e daquelas que já estão trabalhando da família Dow parabéns e parabéns a Vivo também pela decisão parabéns eu queria convidar também para falar conosco ao lado dela da MRV Engenharia Analista a Clara Bicalho vem cá Clara conosco aqui boa tarde pessoal tudo bem primeiro eu queria agradecer a casa por nos receber para a gente contar um pouquinho sobre como funciona lá na MRV o nosso programa de diversidade porque a gente acredita que juntos fazemos a diferença tá pode passar pode dar pode dar tá bom bom pessoal quando eu montei esse slide a primeira coisa que veio na minha cabeça foi como chegamos até aqui e junto com essa parceria que dá tão certo com o Instituto Humano Dow a gente faz a metodologia do emprego apoiado que a Darlene falou um pouquinho para vocês como é que funciona que surgiu lá nos Estados Unidos na década de 60 com um projeto em uma universidade era um projeto piloto em que eles davam um apoio para essa pessoa só que era uma oficina como assim uma oficina eles colocavam essas pessoas como se fosse um espaço falava assim olha você vai aprender a ler a escrever a digitar no computador mas eles não levavam essas pessoas para o emprego deles mesmo enfim passou-se um tempo essa universidade viu que só isso não dava certo e eles começaram a inserir essas pessoas dentro das empresas mesmo e aí eles viram que deram super certo que essas pessoas que antes eram consideradas como incapazes que não era viável colocar essas pessoas na empresa eles viram que dava para fazer e dá muito gente isso é com certeza e aí junto com o Manodown a gente tem uma assessoria deles para incluir esses profissionais na nossa empresa eles fazem uma orientação e uma sensibilização o que é isso? antes desses profissionais chegarem nas nossas áreas todo mundo passa por uma orientação e uma sensibilização muitas vezes a gente vem com viés inconsciente daquilo que a gente não entende não sabe como funciona a gente já vem com medo a gente vem um pouco travado e aí o Manodown chega e faz isso para a gente fala assim gente é possível sim a gente consegue incluir de uma maneira muito clara muito objetiva não precisa ter medo porque muitas vezes as pessoas por não conhecerem ter esse viés inconsciente ficam com esse receio mas dá super certo depois que é feita essa sensibilização com as áreas que vão receber a gente faz um acompanhamento personalizado e individualizado com todos os meninos esses acompanhamentos acontecem semanalmente e de acordo que os meninos vão apresentando maior maturidade maior domínio sobre o trabalho deles a gente vai passando isso para quinzenal e para mensal né Darlene bom pessoal três pilares são extremamente importantes para que o nosso trabalho funcione lá na MRV o Instituto Manodown a MRV né e a família sem a família nada disso é possível a gente precisa muito da ajuda deles a gente conversa sempre né os familiares estão aqui eu estou vendo todo mundo aqui sem vocês nada disso seria possível também tá muito obrigada e aí a gente fala mesmo gente juntos fazemos a diferença todo dia a gente vê que os meninos se superam eles são incluídos a gente tem recebido feedbacks constantes desde a pessoa que entra para fazer um processo seletivo e fala assim gente que legal que a MRV está fazendo isso até os próprios empregados a gente recebe e-mails do pessoal falando que bacana eu também tenho uma pessoa com síndrome de Down na minha família como é que eu faço para colocar aqui na MRV e eu vou passando para a Darlene para a Darlene e desenvolvendo junto com a gente para a gente trazer esses profissionais para a MRV claro eu já falei né mas deixar mais claro aqui deputados só eu né como líder aí do Instituto Mano Down eu já recebi 200 e-mails de funcionários da MRV que não tem nada falando como eles puderam ser eles mesmos ao ver pessoas com Down sendo protagonistas ô Leonardo sabia que meu pai é alcoólatra sabia que meu irmão é homossexual uma empresa que acolhe todo mundo forma uma sociedade que acolhe todo mundo então isso fica bem claro que as pessoas podem ser você mesmo e ao poder ser você mesmo você tem mais produtividade você não fica preocupado com outras coisas é visível isso Léo vamos lá na MRV a produtividade a inovação as pessoas ficam mais flexíveis e a gente vê nos meninos todo dia um pouquinho de superação inclusão uma transformação pessoal dando até o relato do Gabriel que está aqui ele mora lá em Florestal imagina será que um outro empregado sairia de Florestal para vir trabalhar na MRV isso para mim é muito gratificante é muito legal poder falar isso porque ele sai cedo de casa pega dois ônibus pega metrô e está lá na MRV no horário certo e isso para mim é muito bacana avante Gabriel avante Manu isso aí Gabriel e todo dia a gente aprende com eles é uma troca muito grande de aprendizado a gente ensina mas a gente também recebe muita coisa e é isso gente a Bela avante Bela avante Bruninha isso aí eu falo assim emocionada que essas diferenças que nos trouxeram até aqui e como o nosso propósito da MRV é construir sonhos que transformam o mundo eu vejo que a gente ajuda os meninos a construir os sonhos deles que é ter um emprego ter um salário no final do mês poder comprar aquilo que quer ser independente comprar um apartamento da MRV ser independente mesmo muito obrigada tá pessoal peraí que vai dar uma notícia está com perspectiva de mais vagas avisa as famílias isso aí pessoal estamos com perspectiva de mais vagas chamem o Léo mais 11 vagas nós estamos preparando para mais 11 vagas agora uma salva de palmas também para a MRV parceira e para os meninos para Bruninha que está aqui para a Bela para o Gabriel a gente tem mais educandos também mais profissionais do Manudal mas eles não puderam vir hoje pessoal em nome da MRV muito obrigada pela participação ok muito obrigado pessoal quem estiver aqui presente deputado quem estiver presente mandar o currículo para a gente vai lá no instituto que estamos com muitas vagas a Vivo está abrindo muitas vagas então nós estamos precisando de pessoas aí vamos embora muito bem quem está nos acompanhando em casa Léo e queira uma informação como entrar em contato com o Manudal eu queria que você passasse e a TV Assembleia poderia publicar os caracteres na sua essa informação do telefone de contato que é muito importante para as famílias que estão acompanhando o nosso trabalho Léo a informação a respeito do instituto o nosso endereço é Rua Japão número 180 Bairro Alto Barroca nós estamos a um quarteirão da Avenida Amazonas quase esquina com a Rua Campos Elídeos muito fácil de chegar o nosso telefone é o 3371 3739 3371 3739 e o e-mail para envio de oportunidade de emprego alguma coisa é o quero trabalhar tudo junto quero trabalhar arroba manodal também tudo junto .com.br quero trabalhar arroba manodal .com.br compensa repetir todos esses dados por favor endereço Rua Japão telefone isso número 180 bairro Alto Barroca bem devagar Rua Japão 180 bairro Alto Barroca Alto Barroca ele está anotando lá e já vai produzir telefone 3371 3739 3371 3739 e o e-mail de contato para oportunidade de trabalho é o querotrabalhar arroba manodal .com.br ok ok já está devidamente aproveitando aqui mandar um grande abraço para toda a equipe do Instituto Manodal que faz a diferença aí palma muito bem e ainda dentro da oportunidade da MRV participar conosco nesta feita eu queria convidar a coordenadora da R Recursos Humanos da MRV Engenharia Patrícia Spadano aqui à minha esquerda boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todos aqui da mesa bom primeiro gostaria de agradecer aos deputados pela oportunidade de a gente estar aqui acho que a gente poder mostrar o nosso trabalho no dia a dia é importante obrigada e mais uma vez obrigada ao Instituto Léo e Darlene que estão diariamente com a gente pela parceria que já se estende há quase um ano e aí completando um pouquinho o que a Clara falou quem diria que há um ano atrás quando a gente começou com esse projeto a gente ia chegar aonde chegamos acho que não tínhamos essa magnitude quando começamos pensamos em ser algo pequeno e que foi crescendo devido ao sucesso foi crescendo porque nós conseguimos trazer bons frutos para a empresa nós conseguimos trazer bons resultados e aí temos crescido cada vez mais não é à toa que vamos nos expandir para mais 11 posições o meu relato enquanto recursos humanos é de total sucesso hoje a gente tem uma empresa nas áreas que os profissionais que os meninos estão trabalhando a gente tem um clima muito bom a gente tem colega dos meninos que vieram prestigiar os meninos que reconhecem o trabalho são dois dois profissionais da MRV que fizeram questão de vir no evento então hoje a gente percebe claramente o benefício de inteiros meninos trabalhando conosco a gente tem as pessoas na recepção tem pessoas em todos os setores os meninos trabalham muito bem com direitos e deveres iguais a todos os funcionários eles passaram por processo seletivo tem as mesmas entregas Gabi já foi promovida há um tempo atrás então isso é muito prazeroso para a gente eu acho que além do papel social que a empresa tem acaba que os profissionais tem também uma satisfação pessoal é muito prazeroso trabalhar com os meninos os meninos melhoram efetivamente o nosso clima eles são bons exemplos dentro da empresa a Bruninha que é mais recente que chegou tem menos tempo os meninos estão aqui há mais tempo mas a tendência é que a gente cresça cada vez mais e o nosso objetivo enquanto empresa realmente é propiciar a inclusão desses profissionais a gente trata a todos com equidade como diz a Darlene esse é o nosso propósito então esse é o objetivo da nossa parceria estamos muito felizes temos crescido cada vez mais e esperamos seguir em frente avante também da MRV engenharia para finalizar eu queria convidar para estar conosco o diretor executivo da MRV Rafael Rocha Lafetá boa tarde boa tarde boa tarde a mesa que eu cumprimento na figura do deputado Duarte obrigado pelo convite poder contribuir com essa comissão com a nossa experiência com o trabalho lindo aí do Instituto Manudau vou cumprimentar aqui a plateia e aos que estão em casa cumprimentando meus colegas de trabalho aí o Gabriel a turma toda que está aqui são meus colegas lá na MRV de trabalho só para contextualizar a MRV é uma empresa de incorporação imobiliária a gente constrói apartamentos e é uma atividade que fora o escritório é uma atividade que tem riscos no seu dia a dia é um canteiro de obra tem máquinas movimentando e tudo então para nós foi um desafio fazer este programa com a turma do Manudau e assim como outras inclusões que a gente faz também na MRV fiquei muito feliz também com o comentário aqui da mesa de ver três setores aqui hoje o primeiro setor que é o público exercendo a sua função de fiscalizar a sua função de legislar isso é fundamental o segundo setor aqui é representado pela Vivo pela MRV produzindo riqueza gerando lucro e podendo devolver esse lucro de alguma forma para a sociedade e o terceiro setor que são vocês aqui o Manudau e outros que estão aqui que fazem acontecer essa inclusão social que fazem acontecer o social nesse Brasil acho que se a gente trabalhar junto se as legislações assim o favorecerem nós vamos construir um Brasil muito melhor para todos não só para os que precisam ser incluídos eu vou falar um pouquinho da constituição aqui que eu acho que ela é linda quando ela traz para a gente que temos que tratar os iguais de forma igual e os diferentes na medida das suas diferenças e isso foi fundamental para nós da MRV decidirmos abraçar o projeto do Instituto Manudau esse tripé família trabalho e acolhimento empresa foi fundamental para a nossa decisão a Patrícia está aqui ela exerce um trabalho competentíssimo lá junto ao Ministério da Economia a Secretaria de Trabalho de empurrar a gente ela fala comigo que a gente fica empurrando e empurra mesmo e o trabalho dela foi fundamental para nós darmos esse passo mas sozinha a gente não ia dar também não se não tivesse esse apoio a legislação ela é vamos falar assim eu acho que ela ela não incentiva tanto ela cobra muito mas ela podia ser incentivadora na inclusão ela podia premiar quem inclui e não punir quem não inclui talvez eu acho que a gente conseguiria alcançar melhores resultados no processo de inclusão de quem merece ser incluído eu acho que nós estamos discutindo aqui cidadania plena e os exemplos que foram dados aqui trazem o cidadão para sua plenitude enquanto brasileiro incluir essas pessoas no mercado de trabalho é fundamental para se sentirem brasileiros fica aqui a sugestão da gente continuar contribuindo com essa comissão incentivando mais ainda outras empresas influenciar outras empresas a tomarem o mesmo caminho nós somos signatários do placa gobral da ONU temos aí objetivos de desenvolvimento sustentável e faz parte a inclusão social do desenvolvimento sustentável e a agenda é para 2030 eu acho que talvez não consigamos cumprir até 2030 mas vamos lutar para cumprir esses objetivos até 2030 parabéns pelo trabalho da comissão a MRV está à disposição dessa comissão para multiplicar o nosso trabalho influenciar outras empresas influenciar o primeiro setor influenciar outras empresas do terceiro setor a seguirem o mesmo caminho eu agradeço muito e muito obrigado muito bem Duarte 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 antes de só aproveitando não sei se vale o debate eu vi outro dia na Assembleia de Florianópolis não sei se vocês desdobraram internamente porque tem a lei de cotas das empresas que mais de 100 funcionários tentar ter imagina se cada gabinete tivesse uma pessoa com deficiência é mais uma oportunidade da gente a Assembleia iniciou esse trabalho e eu tenho por felicidade dois no nosso gabinete dois funcionários nós estamos apenas com seis na Assembleia o presidente Adal Clever Lopes o ex-presidente ele iniciou e eu tenho dois comigo lá e quando chegam o testemunho que eu dou eles vão em todas as mesas cumprimentam todos os seus colegas de trabalho interagem perfeitamente e são e são importantes no cotidiano do nosso trabalho não estão lá para enfeitar e trabalham e gostam do que fazem é importante assaltar aproveitando a oportunidade eu tenho certeza que o deputado Zé Guilherme professor Cleito e eu poderíamos aprovar um requerimento sugerindo ao presidente que não só apenas seis mas que cada gabinete possa ter um funcionário com deficiência para poder aquecer os corações e dar mais qualidade de vida nesse nosso trabalho né vamos fazer junto aí então a assessoria pode providenciar que nós vamos construir esse requerimento está aí com vocês esse moço de paletó escuro cinza o Adilson ele está aí e quer saber se alguém de vocês quer dar uma palavrinha às vezes os funcionários que vieram da MRV às vezes um aluno do Manudau às vezes uma mãe a oportunidade vai dar um nome para ele depois que a gente terminar aqui eu vou passar aí que seja para saudar que seja para reclamar que seja para parabenizar seja qual for dá o sinal que ele vai pegar o nome e aí nós vamos passar o microfone e vocês vão ter oportunidade de falar tá bom e vai ter o coral depois né deputado o coral com certeza tá aquecendo a voz aí eu queria agradecer a assessora do senador Carlos Viana a Michele Siqueira que está aqui levanta a mão Michele ae ela tem acompanhado todas as reuniões o senador quer estar bem informado e está à disposição para vir aqui discutir conosco os temas que forem tratados aqui o senador Carlos Viana por enquanto é o único que tem manifestado esse interesse compartilhar os trabalhos da defesa do direito da pessoa com deficiência em Minas Gerais dê ao senador o abraço nós vamos agendar a vinda dele aqui com toda certeza Michele obrigado deputado pois não Zé gostaria de fazer aqui uma ponderação conheço o trabalho da Michele é um trabalho muito dedicado e uma grande conhecedora do assunto e tem desenvolvido um trabalho exemplar já esteve comigo no meu gabinete conversamos longamente sobre o assunto e contamos com você Michele para que nos traga também engrandeça essa comissão com seu conhecimento fruto do seu trabalho obrigado ok então nós ouvimos aqui o Instituto Manudal ouvimos aqui as empresas que são parceiras do trabalho que está sendo oferecido e agora nós vamos ouvir a representante do Ministério do Trabalho e Emprego Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais a Patrícia Siqueira Silveira a terceira à minha esquerda uma salva de palmos para a Patrícia obrigada boa tarde a todos gostaria de cumprimentar a todos os integrantes da mesa na pessoa do deputado Duarte Pequir já estivemos juntos em outras oportunidades aqui nessa comissão é sempre um grande prazer vir falar da área que me cabe que é o recorte do trabalho apesar de que fica muito difícil da gente falar do trabalho sem falar dos outros direitos que existem para as pessoas com deficiência porque para a gente chegar no trabalho a gente precisa ter transporte para a gente trabalhar a gente precisa ter saúde para a gente ter qualificação a gente precisa ter educação então acaba que o trabalho ele engloba todas as outras vertentes dos direitos falando um pouco do meu trabalho o que a fiscalização do trabalho faz de uma forma muito simplificada a nossa competência legal é a fiscalização das cotas de pessoas com deficiência nas empresas então é sabido foi falado isso aqui exaustivamente mas não custa repetir que toda empresa que tem 100 ou mais empregados ela tem uma obrigação legal de possuir um percentual de pessoas com deficiência nos seus quadros eu tenho o privilégio de dentro da superintendência regional do trabalho cuidar dessa fiscalização desde 2001 então eu acredito que eu tenho uma experiência já acumulada de ver a evolução que a gente tem sofrido em Belo Horizonte e principalmente no estado de Minas Gerais a minha coordenação é do estado todo nos números não que a gente trabalhe só com números muito pelo contrário seria uma fiscalização muito chata em um trabalho muito fatigante se meu trabalho fosse apenas conferir números tem cota não tem cota eu autuo eu não autuo o nosso trabalho nos últimos anos tem sido muito mais de buscar junto às empresas soluções para a inclusão dessas pessoas no trabalho as nossas metas e os nossos objetivos são sempre de ter essas pessoas no trabalho um alto de infração ele existe as multas existem o Rafael criticava ali dizendo que as empresas não deveriam ser punidas as multas existem isso é o papel do estado também mas elas são hoje para nós uma grande derrota eu tenho uma equipe de cinco auditores e toda vez que um deles termina uma fiscalização com alto de infração ele entra na minha sala e diz Patrícia não teve jeito eu tive que autuar a empresa então a gente busca realmente projetos incentivos de forma que essas empresas recebam as pessoas com deficiência e a proximidade com as organizações de apoio às pessoas com deficiência é o que nos dá força para continuar o nosso trabalho então aqui hoje a gente falando Família Down Instituto Mano Down e as outras organizações aqui presentes não vou saber de todas mas são todas são todas muito importantes no nosso trabalho do dia a dia são elas que levam para as empresas a mensagem de que essas pessoas podem estar no trabalho puxando um viés para as pessoas com deficiência intelectual onde se inserem as pessoas com síndrome de Down infelizmente os números do trabalho eles não são específicos para pessoas com síndrome de Down a relação anual de informações sociais preenchida pelas empresas ela traz informações sobre os empregados das empresas nas diversas deficiências estando a síndrome de Down dentro do recorte da deficiência intelectual mas eu me comprometi com a Darlene disse a ela que eu faria umas pesquisas e trouxe alguns números interessantes em 2006 nós tínhamos em Minas Gerais registrados empregados registrados do mercado formal de trabalho com deficiência intelectual 341 pessoas nós temos de acordo com a última RAIS que é a de 2017 que a gente já tem os dados analisados 3.757 pessoas no estado trabalhando então a gente está avançando estamos avançando Minas está avançando está avançando se a gente comparar Minas com Rio de Janeiro a gente tem mais do dobro de pessoas com deficiência intelectual trabalhando só para a gente ter agora se a gente for perceber em relação ao percentual de pessoas com deficiência intelectual e percentual de pessoas com deficiência trabalhando o número é bastante pequeno a gente tem apenas 2% das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho que são pessoas com deficiência intelectual então nós temos mais de 40 mil pessoas com deficiência trabalhando no estado de Minas mas apenas 3.700 com deficiência intelectual ou seja ainda não é uma deficiência presente de forma visível dentro das empresas e por que que isso acontece pelo desconhecimento pelo preconceito das reais potencialidades e capacidades dessas pessoas então esse é muito nosso papel dar visibilidade e mostrar que essas pessoas com os apoios necessários e aí se faz imprescindível o papel das organizações que essas pessoas estejam no trabalho eu hoje ainda de manhã participava de uma audiência e obviamente que os advogados das empresas realizando o papel deles são muito combativos e eu escutava a empresa falando e as testemunhas falando dizendo o seguinte olha nessa na nossa empresa a gente só tem que ter pessoas com ampla aptidão aptidão plena e aí diziam pessoas com deficiência intelectual impossível na nossa atividade elas colocariam em risco todas as demais pessoas que trabalham e eu escuto isso de manhã e venho à tarde para uma audiência pública onde a gente vê exatamente o outro lado da moeda a outra face esse é muito nosso trabalho do dia a dia de dizer para as empresas olha vocês precisam ver o outro lado a MRV eu posso falar não é uma questão não seria antiético é o próximo a empresa ela veio de uma atitude também no primeiro momento combativa dizendo olha eu tenho uma atividade de risco isso é impossível para mim há uma mudança total de paradigma de dizer não a inclusão é possível dentro da minha empresa e aí eles lançaram um programa e o presidente eu estive lá no dia ele disse é possível e vamos fazer então realmente merece todo o crédito e a credibilidade também por força do poder público então a minha mensagem é um pouco essa enquanto a lei de cotas for mantida e é importante que vocês saibam que 92% das pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho estão em empresas que tem obrigação do cumprimento das cotas então a lei ainda se faz necessária apesar de que compartilhe do sonho do Léo de que a gente não precise mais de lei de cotas quem sabe um dia a gente veja essas pessoas espontaneamente trabalhando nas empresas mas eu vou me lembrar com muito carinho do trajeto que a gente percorreu fazendo com aplicando a legislação e fazendo com que essas pessoas tivessem inseridas no mercado de trabalho então enquanto a lei estiver aí a competência por do ministério do trabalho podem contar aí com o nosso papel na defesa da presença dessas pessoas no recorte aí do trabalho muito obrigada muito bem Patrícia deputado eu tomo a liberdade de ir dentro desse sonho nós temos ali a Isabela e eu gostaria que ela levantasse que o nosso objetivo é que a Isabela quando ela estiver com 18 anos ela não precise de passar por esse ei Isabela vem cá minha linda muito bem eu queria da mesma forma convidar o Wagner e o Alex para vir aqui na frente para o pessoal conhecer são os dois funcionários estavam atentos na TV Assembleia lá o doutor Jacó convidou um abraço para a Mali vira para lá para receber os aplausos um abraço para a Mali o Alex daqui do meu lado direito da esquerda de vocês e o Wagner e lembrando que o presidente Adalclever Lopes o ex-presidente criou esse programa e na fala do Léo o pedido para que ele se amplie é um sonho de todos nós e nesse sentido a assessoria já está providenciando uma comunicação ao atual presidente da Assembleia deputado Agostinho Patrus para que se estenda nos demais gabinetes nós temos o início o início de um trabalho ele precisa ser realmente ampliado obrigado pode ir Alex pode ir Wagner obrigado parabéns pelo trabalho nós cadastramos cinco pessoas que querem se manifestar eu quero dar a palavra primeiro para a dona Vilma Oliveira Dias ex-diretora de educação especial é uma grande colaboradora incentivadora do nosso trabalho da comissão e defensor dos direitos da pessoa com deficiência em Minas Gerais dona Vilma a gente queria ouvir a senhora boa tarde para todos é uma alegria imensa a gente que foi já diretora de educação especial da Secretaria de Estado da Educação ver os DAOs aqui sabe por quê? quando eu cheguei na Secretaria de Educação o DAO era a obra da saúde não tinha acesso à educação e a gente conseguiu naquele momento começar um trabalho também com os DAOs então eu fico muito feliz deste momento de ver que a coisa não morreu e foi para frente eu queria dizer ao deputado Clayton que não precisa ter muita angústia para construir no sul de Minas porque já esteve lá no centro de educação especial de São Sebastião do Paraíso e Ponzo Alegre o início de um trabalho no nosso tempo dona Vilma retome chega aqui um pouquinho para frente a TV está as trazes chega aqui na frente vem para cá meu Deus do céu não queria nem falar porque em casa estão vendo a dona Vilma falar de costas então vira para lá assim aí agora aí pode concluir então gente é uma alegria muito grande ver esse trabalho ter ido para frente hoje nós estamos de novo na secretaria nas organizações sociais voltando a implorar a implorar mesmo porque a educação especial tinha no estado no meu tempo 46 escolas hoje tem 25 tem muito lugar sem atendimento ao deficiente então a gente fica aqui hoje dando um parabéns especial a família Dow e que vocês sejam protagonistas de um tempo novo tenham coragem porque vale a pena eu fui diretora da maior escola especial de Minas Gerais que incomodou tanto o governo que o governo fechou a escola vocês verem como que quando a gente incomoda o bicho pega desculpa a expressão mas eu não tenho nenhum medo de voltar a dizer que vale a pena não é guardar menino ontem sabe deputado eu estou muito feliz de poder falar aqui hoje porque ontem eu estava numa reunião de diretores de escola e uma diretora de uma escola grande de Minas Gerais virou pra mim e disse assim viu a escola especial já acabou pare com esse sonho seu eu disse tá bom não acabou não enquanto eu tiver sangue correndo aqui vai ter a escola especial porque tem aluno que precisa tem o aluno que estava errado sim pena que a diretora que foi embora tem escola que guarda gente que não precisa mesmo mas tem muito deficiente na rua eu estou vivendo esses dias um problema de uma autista que está sem escola não conseguimos até agora uma vaga pra essa menina a vaga a professora de apoio que conseguimos a diretora da escola pôs ela pra fora então eu estou denunciando em público porque eu já pedi que eu quero conversar com o senhor deputado porque é impossível pensarmos num autista de cara numa sala de aula de 30 a 40 alunos vocês sabem disso o autista começa um caminho aliás todo deficiente começa um caminho eu me lembro no núcleo 8 em Belo Horizonte nós éramos a escola apoio integrando os alunos nas escolas comuns então eu acho que o trabalho sabe Léo que está sendo feito com a família Dow é um princípio de uma história que começou lá no governo quando o doutor Valfrido era nosso secretário e eu era a diretora de educação especial andando pelo estado todo e vendo muito Dow na mão só da saúde então a gente lutou por isso e hoje eu fico aqui realizadíssima eu posso até dizer assim posso morrer porque meu sonho está cumprido de ver que a educação especial continua firme no coração de vocês muito obrigado tá bom continue animados alegres felizes porque vale a pena não esqueça São Sebastião do Paraíso no centro de educação especial de lá que era enorme muito bom começou o trabalho com os Dow e já morreu já fechou Viviane Rocha onde está a Viviane Rocha vem cá na frente para você falar virada por causa da TV Viviane vem para cá traz ela aqui adios enquanto a Viviane está vindo Viviane é pela TV enquanto você está vindo pode falar primeiro pode falar tem que virar gente boa tarde eu queria primeiro agradecer né Léo Darlene pelo convite está aqui com vocês eu sou Viviane eu queria apresentar aqui a gente eu faço parte né de uma casa que acolhe 17 assistidos com Dow que são idosos né que a gente não fala muito do envelhecer para eles né que ainda é novo mas são meninos né que a gente está sempre chamando de meninos né são meninos que realmente já não tem mais seus pais e que a gente dá essa assistência para eles né a gente tem essa nova realidade né que a gente está vivenciando agora né por eles estarem mais assim né tendo mais uma qualidade de vida e vivendo mais mas a minha fala é mais para o setor público eu gostaria muito né de ressaltar que a gente foi feito um projeto para o Pronatec em 2017 a gente criou esse projeto de profissionalizar Dow para o mercado de trabalho a gente criou um curso que foi o curso de recepcionista de eventos ele começou a primeira turma em Pedro Leopoldo e depois nós trouxemos para Belo Horizonte nós formando 40 Dow foram formados como recepcionista de eventos né nós formamos ano passado a segunda turma aqui é uma turma de 20 alunos né só que esse curso foi interrompido né a gente ainda não teve uma resposta do porquê né mudança de governo ele foi interrompido então a gente deixa aí para vocês nessa fala que eu acho né acredito que esse projeto é importante né junto com o projeto do Mano Dow que a gente profissionalize também esses meninos né com a parceria que possam ser encaminhados né e eles tem capacidade nós estamos no mercado aí com 40 meninos né que foram formados pelo Pronatec que é um curso de 3 meses todos os dias aula 4 horas de duração então assim né eles estão aí também né no mercado então a gente acredita que né o Pronatec tem essa possibilidade de oferecer isso também para os meninos né é uma coisa do setor público tá obrigado Viviane é só para dizer que nós temos aqui o seu telefone e-mail nós vamos entrar em contato para poder pegar mais detalhes para a gente possa fazer a cobrança com mais subsídio ok será comunicado deputado posso acrescentar perfeitamente Viviane é claro que com relação a questão da verba do Pronatec etc obviamente você falou com as autoridades devidas mas eu a gente fiscaliza um grupo muito grande de empresas então de repente se você quiser me passar essa qualificação a gente pode estar oferecendo esses profissionais para as empresas na fiscalização do dia a dia então se quiser entrar em contato comigo lá no Ministério do Trabalho a gente vai ter prazer em recebê-la eu só queria aproveitando a fala da Patrícia que assim como foi do Manudal se a técnica pudesse anotar o telefone lá do Ministério para falar com a Patrícia aqueles que estão em casa e se sentem da mesma forma com essa ideia se a Patrícia puder por favor a superintendência regional do trabalho ela fica na rua Tamóios 596 sala 304 o telefone é 3270 6156 Tamóios 596 sala 304 no centro e o telefone 3270 6156 ok muito obrigado Patrícia nós tivemos cadê a Janice a Janice nós tivemos uma fala muito contraditória fora do contexto daquilo que nós estamos discutindo aqui hoje abre aqui Janice por favor a secretária subsecretária de secretaria de direitos humanos em Brasília ela deu uma declaração e que se nós ficarmos em silêncio não manifestarmos em relação a Minas Gerais nós estaríamos sendo omissos diz a senhora Priscila Gapizar que é surda mas comanda a secretaria nacional da pessoa com deficiência ela disse o seguinte isenção de impostos para deficiente comprar carro é privilégio então vejam bem nós não temos transporte a altura tem pessoas que precisam de utilizar o seu veículo para ir ao médico fazer o seu tratamento para poder se locomover o desconto que o governo dá é de apenas 30% e tira o IPVA não é muito e dizer que é privilégio é porque não conhece a realidade então nós estamos agora colocando em votação os deputados estão aqui os três uma moção de repúdio que será enviada ao presidente da república como também a secretária da Mares que comanda essa pasta está em votação a moção de repúdio a senhora Priscila Gaspar em relação a sua fala onde coloca que a isenção de impostos para deficiente comprar carro é privilégio em votação os seus deputados que aproveitam como se encontram está aprovado e será enviado a Brasília uma palavra ao deputado professor Cleito que vai também se ausentar e nós vamos concluir os trabalhos eu vou pedir licença para vocês nós temos uma outra audiência pública aqui que discute vai discutir a questão da Serra da Piedade e eu sou autor de um projeto de lei que proíbe a mineração na Serra da Piedade e eu preciso estar lá queria me dirigir a senhora fazer um convite até por conta da situação que a senhora colocou aqui em relação a essa criança com autismo no dia 5 uma audiência pública aprovada por todos os membros dessa comissão dia 5 de abril às 9 da manhã nós teremos uma audiência pública aqui nessa casa para discutir os direitos da pessoa com autismo na educação especificamente vamos tratar da educação do autista porque essa situação que a senhora colocou a gente ter ouvido todos os dias os professores de apoio estão sendo retirados sim bom então já fica o convite para a senhora que tem essa vasta experiência e para todos aqueles que conhecem instituições e gadas a educação do autista obrigado estamos juntos obrigado professor é justo é justo a saída de vossa excelência eu queria passar a palavra para a dona carina e casate coordenadora do movimento amadinhos down vai vir aqui na frente da mesma forma e se virar para a tv assembleia coral e vai aquecer na voz e está terminando aqui boa tarde a todos muito obrigada a minha fala hoje é para agradecer realmente essa oportunidade que é importantíssima o meu filho só tem seis anos mas eu me inspiro muito em cada mãe Marina com Dudu e Léo obrigada mais uma vez Michele por tanta briga nós conseguimos reter o Gabriel no segundo período então a educação os meninos hoje eles só estão conseguindo porque estão tendo apoio agora mas as crianças hoje gente em 2019 nós estamos tendo até hoje médicos dizendo a famílias que se você já sabia na gestação que você tinha uma criança desse tipo você deveria ter escolhido um hospital melhor para ter o seu filho nós tivemos um caso há 25 dias atrás disso uma secretária de educação virou para mim e falou assim você não vai conseguir reter o seu filho no segundo período porque a gente não retém a criança na educação na base só que a criança com deficiência intelectual se eu não reter na base se eu não se a gente não der mais oportunidade na base da educação eles não vão ter oportunidade de crescer e seguir a educação espontaneamente eles precisam de uma base bem feita então essa oportunidade dessa casa de vocês apresentarem os nossos jovens eu fico muito feliz dos casos da gente ver Bruninha que trabalhou comigo Matheus e todos os outros do Mano Down que são exemplos para todas as famílias e para o meu filho que ainda não anda ainda não fala porque teve um AVC além da síndrome de Down mas nós não temos no SUS por exemplo uma reabilitação adequada nós não temos boba de terasuite comunicação alternativa ofertado pelo sistema único de saúde então as famílias que tem condição de pagar o seu filho vai ter uma oportunidade de desenvolver o meu filho vai fazer uma cirurgia agora dia 4 que são dois ou três médicos em Minas que fazem e aquelas crianças que tem a mesma condição dele por ter a hipotonia se ela não tiver condição de pagar 9 mil, 10, 12 mil reais nessa cirurgia ela vai ficar cadeirante então vai ser mais uma pessoa na cadeira de rodas então essa a minha fala hoje é para agradecer a oportunidade agradecer o Léo pelo trabalho dia a dia a Michelle é o trabalho dia a dia de orientar a todas as mães tudo que a gente precisa a gente vai atrás do Alô Doutora a Luzia Zolini o Projeto Superar então a todos que estão envolvidos as famílias cortem o cordão umbilical eu sei que é difícil deixar o filho pegar um ônibus sozinho pegar um Uber sozinho mas deem oportunidade para os seus filhos serem quem eles quiserem o meu filho vai ser o que ele quiser ser e o que eu tiver condição de oportunizar então meus parabéns a todos que estão aqui o meu muito obrigada e muito obrigada por ter falado da fala que foi uma indignação minha como mãe porque se eu não tivesse conseguido comprar o veículo do meu filho eu não conseguiria sair de Nova Lima três, quatro vezes por semana para trazer para Belo Horizonte porque não tem em Nova Lima existe a faenol mas é fisioterapia motora e ele precisa de neuroreabilitação que não tem então essa é muito importante e não é privilégio algum porque eu deixo de fazer outras coisas para que ele tenha oportunidade de ter as fisioterapias que ele tem e a última coisa é que além da educação de base que precisa ser bem feita nós ainda temos escolas com jeitinho negando a vaga ou falando ah, não está tão legal sem professores de apoio Belo Horizonte precisa de escola precisa o professor de apoio para o Down ele é é primordial porque a gente quer uma inclusão real nós não queremos que as crianças sejam inseridas na escola nós queremos que elas tenham oportunidade de aprender que eles tenham oportunidade como a Bruna como o Dudu de colocar a fala deles com autonomia e que eu sei que o trabalho foi da família que a escola muitas vezes virou para a mãe e falou assim mãe, ele está incluído mas ele não está incluído se você não dá oportunidade para que essa criança realmente desenvolva eu tive que brigar e ouvir da secretária de educação de Nova Lima que eu não conseguiria reter o meu filho e eu falei assim se eu tiver que ir para Brasília eu vou reter meu filho se eu tiver que ir para a rua com o megafone eu vou reter meu filho e eu consegui e o meu filho está no segundo período novamente só que eu consegui para o meu filho mas eu acho que eu preciso que essas oportunidades que o Léo abre que todas as instituições estão abrindo que vocês estão abrindo hoje que seja efetivo porque senão vai ser só o meu filho eu brigando mas tem várias outras famílias que não tem o conhecimento da lei que não tem uma Michelle do lado para te orientar qual o artigo qual o embasamento jurídico para você afirmar para uma delegada para uma secretária de educação que sim eu vou reter o meu filho porque a pessoa te fala te olhando por cima e se a pessoa não tem o conhecimento ela baixa e fala não foi a secretária de educação que me falou então não as nossas crianças tem direito e obrigada as famílias e obrigada a vocês antes de terminar o deputado Zé Guilherme que ia fazer uma palavra para você tudo isso aí que você descreveu é a mais pura realidade não só de Minas Gerais mas do Brasil a minha neta ela é filho de um deputado federal meu filho é deputado federal ele luta em Brasília atende pessoas do Brasil inteiro e essa é a dura realidade é a dura realidade então temos que lutar temos que falar temos que tomar as atitudes que você tomou temos que vir aqui nessa casa e temos que dar vora isso é que temos que fazer dar voz dar voz a esse problema que é seríssimo seríssimo no Brasil é muito sério a maioria das crianças do Brasil que nasce com deficiência e doenças aras não chegam a 5 anos de idade por causa de toda essa dificuldade que existe a minha neta pode fazer esse ciclo que você disse meu filho teve condições de dar a ela ela progrediu assustadoramente quando ela nasceu os médicos diziam que ela não teria 6 meses de vida ela fez 6 anos e vai começar a andar a síndrome dela é raríssima raríssima então o que é importante aqui junto com esse seu relato nós estamos absorvendo isso de vocês e temos que lutar por isso temos que dar voz e temos que mostrar essa realidade aí do dia a dia porque são pessoas escondidas ninguém quer ver isso aqui não ninguém quer ver ninguém quer enxergar essa realidade de tantas famílias do Brasil e você pode ter certeza absoluta que desta vez que essa comissão nós vamos fazer um enfrentamento diferente vamos dar voz e vamos lutar por todos os direitos de todos os brasileiros somos todos iguais muito bem obrigada o que é do telefone só uma coisa que eu lembrei que agora sobre o veículo há dois anos atrás quando eu fui vender o primeiro para comprar o outro que nós temos o direito de comprar o veículo a cada três anos só que era a cada dois anos que antes e agora que mudou para quatro então ainda não mudou então ainda está ativo ainda os dois anos só que o que acontece em Minas Gerais é um único estado que nós somos obrigados a entrar no juizado para pedir autorização separação judicial para vender o veículo para comprar o novo então você está dando carro de entrada mas você tem que esperar você tem que entrar na mesma fila do judiciário que as famílias estão brigando por separação por briga por... então tem pessoas eu já vendi o meu carro e tem pessoas que entraram com o processo antes de mim e não conseguiram vender eu briguei com o Detran eu fui lá todos os dias com a lei com a Michele me orientando com os artigos doutor Gonzalo lá no Rio também me orientando eu consegui vender mas eu briguei com o Detran porque nós temos uma portaria que não permite só que a lei é federal então eu queria só deixar registrado ela quer dar uma palavrinha sobre isso pode passar para mim para a Michele ok Michele boa tarde boa tarde a todos Michele levanta por favor vira para lá por favor boa tarde a todos para quem não me conhece eu sou a Michele eu sou advogada eu já conversei com muitas aqui no grupo é um prazer imenso estar aqui muito obrigada pelo convite eu estou trazendo aqui um abraço do senador que é o único senador que de fato está olhando para as pessoas com deficiência nós estamos à disposição lá no gabinete para lutar pelas pessoas com deficiência de fato e de direito no ano passado deputado em 18 de junho de 2018 o CONFAS que é o Conselho Nacional de Política Fazendária ele fez uma portaria para dobrar o prazo para as pessoas com deficiência alienarem ou transferirem para terceiros seus veículos o que acontece todo o estado ele tem que recepcionar essas portarias através de decreto e em Minas Gerais o estado ainda não recepcionou eu fiz alguns pedidos na assembleia no ano passado inclusive eu mandei para o seu gabinete solicitando que a sua intervenção com relação a não recepção dessa solicitação dessa portaria porque a portaria não tem função de lei então a gente teria que ter uma lei federal para alterar as questões a questão da autorização judicial que a Karina fala é o seguinte todos os estados através dos DETRANS já tem feito as autorizações judiciais através de via eletrônica eu não sei o que acontece aqui nesse estado que ainda a gente tem que passar por uma burocracia enorme e eles estão confundindo o artigo 1691 do código civil na questão de alienação então eu acho que vale aí fica registrado o meu protesto e a minha solicitação ou sugestão para que se reavalie faça uma reunião com o DETRANS para solicitar que esse procedimento seja para via eletrônica eu acredito que alguns profissionais sobretudo na advocacia que isso é eu estou falando até estou tirando uma é um mercado mas para as pessoas com deficiência vai ser muito bom então faça esse procedimento é totalmente constitucional não tem nenhuma ilegalidade e vai mudar a vida de muitas pessoas fora a burocracia que é muito burocrática aí a Karina me ligou vamos lá vamos resolver e ela resolveu administrativamente então quem conhece os seus direitos tem mais chance de resolver seus problemas sem judicializar faz direto o DETRANS exatamente então acho que vale uma reunião com o DETRANS para conversar a questão do autista que eu escutei aqui quando eu estava na vice-presença da comissão de autismo da ordem dos advogados no ano passado eu participei de muitas reuniões aqui e eu trouxe uma demanda sobre a questão da polícia e a intervenção isso é importante porque assim nas escolas a polícia tem uma intervenção que não é diferenciada então devia saber quem são os autistas para fazer mas depois eu explico melhor mas eu vim aqui para agradecer e me colocar à disposição e para quem precisar de saber sobre seus direitos vocês sabem que eu estou lá na rede social Michele Siqueira advogada e pelo meu projeto social de advocacia pro bono que é o Alô Doutora muito obrigada boa tarde a todos obrigado Michele Henrique de Souza Ribeiro onde está o Henrique? Henricão aqui Henricão um abraço para o meu amigo Luizinho peça a ele para virar lá para a câmera por favor o coral já está preparando aí pessoal? Henrique de Souza Ribeiro obrigado eu participo do Instituto Mundial 40 anos agradeço o Léo e a Darlene a Isabela deixa o Henrique aí a Isabela do Santos Lisboa cadê a Isabela? Isabela vem para cá o Gabriel Lourenço Silva vem para cá vem o Gabriel também vem para cá o Luiz Augusto Luiz Augusto aí então já estão aí à frente vamos dar a palavra para cada um deles porque os quatro querem no mesmo tema falar sobre o encontro de hoje passa de um a um por favor fala o nome de novo fala o nome de novo Isabela do Santos de Espoa quero acreditar Mano Tal o Léo e a Darlene me acompanham todos diretor sempre a minha que vem a Patrícia a Clara sempre estão comigo meus amigos que estão aqui do meu trabalho está aqui eu adoro minha mãe fala o nome completo também meu nome é Gabriel Lourenço Silva Camargos quero agradecer a Deus primeiramente também agradecer minha mãe que foi uma grande pessoa na minha vida e eu quero agradecer que eu consegui esse emprego através do talento apoiado com a Darlene a Clara a Pathy minha grande amiga e eu quero agradecer também imensamente esse grupo do Manundau o Gustavo que é o semeandro do bem muito obrigado por fazer parte de vocês Boa tarde meu nome é Luiz Aguas de Metodofilo e eu faço o trabalho de eu pensei você ajudar como inclusão de de Boa tarde 21 é mais para mim importante porque eu faço por meu emprego de instituto Manundau essa melhor para mim e todo mundo e já falando isso eu pego eu nado no Prado pego 21 geradores depois vou na serra e depois vou lá na serra pego o Ubi sozinho depois venho no Manundau sozinho e mas percebi como para mim importante para ajudar eu trabalho muito para ajudar a casa melhor para o Manundau eu sou Manundau sempre muito feliz com meu amigo Leonardo Contigo e Danena minha amiga Alice está aqui todo mundo com trabalho para mim mais importante trabalhar com igualzão eu nado no Prado eu faço profissional eu sou muito atleta muito feliz eu trabalho mais melhor localista red e e para um sonho eu estou quase conseguindo de patrocínio para mim eu nadador e eu vou arrastar e vai meu emprego para megar de trabalho porque eu trabalho no Bébis terraço na sala e estou muito preciso trabalhar com igualzão para melhorar na casa Manudau senhor Manudau pessoal deputado deputado eu queria que a Mali levantasse ali a Mali é a nossa secretária do instituto Manudau quase 60 anos aí palma grande trabalhadora é Mali agora fala o nome também os próximos aí que irão cumprimentar o nome o nome pessoal tem que deixar o tempo Manudau Davi Gustavo Figueiredo de Rega né e gostaria de da Darlene né de de até o Léo também né pela a visita de todos né e vamos cantar e vamos e vamos cantar e um abraço pro deputado obrigado passa pra ele agora bem rápido o nome e uma mensagem rápida virada pra frente né senão nós não vamos cantar hoje meu nome meu nome da minha da linha de norte de Belo Horizonte de Itaúna é Marcelo Cotinho Lima sou primo do lado da um das muradas ali Barroso Marcelo Cotinho Lima meu nome é Elga Almeida Pinto só quero só quero agradecer em nome de todo mundo no Manudau e agradecer você obrigado você abrir pra gente agradecer muito obrigado que você é é vira pra lá obrigada você tá na televisão obrigada você abrir essa mesa pra gente que você teve muito carinho obrigada Léo obrigada Manudau obrigada Marlene obrigada eu ia perceber no nome de todo mundo Manudau obrigada agora ela vai estrear já no dia 2 de abril no novo trabalho o primeiro trabalho né vai também dar uma palavrinha eu sou Olivia vim aqui lá eu quero agradecer você perfeito Léo Itale eu gosto de você estou escutando pra vocês e tem mais a escola vira pra lá a televisão a escola tá minha escola tá muito com vult pra mim desculpa a escola do Nube por tudo estou fazendo isso por causa de mim porque a Lene e o Léo achou meu trabalho ninguém achou meu realmente meu trabalho obrigado Léo obrigado Tarene muito bem grande João parabéns gente João Vitor moro em morar 19 anos Jesus manda dar quase mim tanto que manda dar pra mim obrigado gente Léo Tarene obrigado trabalho por ter na shop eu cojo mundo sou mudo pra canje do mandal valeu João vamos cantar vamos cantar mas antes antes a Tarene e o Henrique são funcionais da MRV e queriam dar um depoimento a respeito do trabalho deles lá vem pra cá bem rápido os dois pode vir pra cá é muito importante essa fala também é Tayane e Henrique virados pra lá pra câmera Tayane vamos ouvir a Tayane pode falar Tayane oi gente boa tarde pessoal vamos sentar só um pouquinho só pra poder a Tayane e o Henrique poderem dar um depoimento vamos lá pessoal educandos do instituto senta aí só um pouquinho Marcelo Davi só pra que a Tayane e o Henrique possam falar isso isso Vitor vamos sentar só um pouquinho bom gente boa tarde meu nome é Tayane eu trabalho na MRV e eu não poderia sair daqui sem falar isso porque a MRV há um ano atrás abraçou o projeto e a gente como colaborador a outra parte a gente faz um apoio eu e o Henrique a gente apoia o Natan ele não pode estar aqui ele tem deficiência intelectual e assim pra gente quando a nossa coordenadora passou pra gente essa responsabilidade eu falei assim gente mas né como é que vai ser isso e a gente foi quando passaram a gente tem a ideia de que a gente vai ensinar alguma coisa pra eles mas é completamente o contrário e assim tem três meses que eu tenho aprendido a trabalhar de novo e a MRV com esse projeto assim mostra a gente tá aqui como na outra parte de mostrar que é dá certo dá super certo a gente como colaborador a gente vê que é realmente o ambiente é outra coisa tem a Bela o Gabriel também então se a gente aprende com eles diariamente é enriquecedor enriquecedor ae Henrique boa tarde uma das coisas que eu acho que é um privilégio pra gente a gente inverte esse mundo que a gente fala tem deficientes no mundo não ao contrário eles estão do nosso lado eles estão perto da gente então a gente deveria se sentir privilegiados de estar com eles um dos exemplos que a gente tem que a gente trabalha que é o Natan que não vou estar aqui ele revigorou a nossa equipe porque diferente às vezes do que a gente faz no dia a dia a gente passa pelo recepcionista e não dá um bom dia a gente não dá um abraço no amigo no colega do lado que tá na empresa do nosso lado ali todo dia e aqui a gente tem casos claros a Bruna e a Isabela que ficam na recepção você passa mil vezes elas te dão bom dia mil vezes o Gabriel como intérprete também ele tá criando uma nova cultura dentro da MRV da acessibilidade também em Libras ele passa perto de uma pessoa ó ele tá fazendo aquele sinal então a pessoa busca saber então a gente eu acho que eu e a Thayano como funcionário da MRV a gente trabalha lá dentro com esse espírito de inclusão mesmo de incluir nossos amigos que não são qualquer pessoa são nossos amigos hoje a gente conversa no WhatsApp com eles fora e no trabalho eles seguem muito isso então é agradecer mesmo ao MRV e a todos aqui o Manudal principalmente por trazer essa oportunidade pra todos e eles diferente às vezes de muitos funcionários eles prezam eles têm um horário rigoroso também e principalmente eles amam o que fazem se vocês perguntam pra qualquer um aonde você trabalha aonde você trabalha MRV MRV então vamos junto nessa causa aí MRV a gente está à disposição também pra qualquer coisa muito obrigado gente é importante a fala da mãe do Gabriel ela quer falar pra encerrar as falas da plateia antes da do coral então eu queria que a senhora virasse pra TV e pudesse participar conosco eu queria agradecer ao deputado por mais essa oportunidade que eu conheci o instituto exatamente um ano hoje está fazendo um ano não é Gabriel a gente conheceu através de um padrinho dele que falou muito do instituto ele é funcionário da SEMIG e aí a gente procurou justamente pra ver se incluía o Gabriel em algum lugar porque eu estava dentro de casa com ele dois anos andando atrás de minha mãe eu não quero ficar lavando vazio lavando banheiro não aguento isso mais eu quero ir trabalhar quero trabalhar fora e aí eu mal sonhava que ia ter essa oportunidade porque ele teve a oportunidade há três anos atrás de trabalhar no fórum ali no fórum Lafayette mas eu pensava assim como é que ele vende um ônibus pegar metrô descer atravessar a avenida isso pra mim era inconcebível aí eu tive a loucura de deixar minha mãe falou você está doida aí eu falei tô mãe tô doida e vou começar vamos ver e acabou dando certo e eu queria agradecer muito assim eu nunca precisei ligar no telefone da Clara nem no seu nem do Rafael mas pode ser que eu ligue um dia porque tem dia que eu fico lá louca são 12 telefonemas por dia pra saber se sair ou se chegou se pegou o metrô se desceu do ônibus e tal mas e também pra MRV fica atento aí vocês estão mesmo na ponta de ponta e eu tenho que segurar a onda aqui porque entra até nas vendas dentro do instante do do shopping tem um concorrente de vocês aí famoso vendendo e ele tem que comprar apartamento da MRV não vai comprar desse aí não os concorrentes que se cuidem vocês tem um empreendimento em Betim de mais de 10 mil pessoas vai ter mais gente do que florestal toda hora que a gente passa pra lá ou passa pra cá eu já acho que já vendeu dois apartamentos em Betim pra dois amigos lá então graças a Deus gente obrigado viu obrigado por tudo obrigado Arlene beijo obrigado Léo é deixa 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 o Gabriel falar espontaneamente sobre a empresa que ele trabalha e o que tem na empresa virado pra lá pode falar ah é outras empresas outros empreendimentos que assim também o desejarem terão oportunidade da mesma forma né de ter um Gabriel na sua empresa faça uma propaganda da sua empresa virada pra câmera lá 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 tá aquele moço lá lá pode falar nossa pode falar pode falar pode falar põe o microfone perto da boca Gabriel aí pode falar pode falar tem certeza vamos embora é eu quero agradecer de estar trabalhando mais uma vez na empresa e quero fazer um convite se você tiver com um filho um sobrinho que tem síndrome de Down vem pra cá porque a Clara está de portas abertas pra fazer uma entrevista com vocês e também quero agradecer a minha mãe tantas palavras que ela fala pra mim que eu sempre admiro muito mãe a senhora é tudo pra mim a senhora me ajudou muito agora agora sobre a empresa a senhora me ajudou muito porque a senhora sempre batalhou tem um ano que eu conheci esse projeto através do 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 Léo mas só tenho que agradecer quanto tempo você tem de MRV Gabriel eu e o Isabela completamos oito meses de MRV eu sempre o que que a MRV vende o Gabo a MRV vende apartamentos AP AP e eu estou juntando meu dinheiro pra que minha mãe assim mãe minha mãe minha mãe já falou pra mim assim o Gabo o que você quer fazer com o seu dinheiro pensei três vezes antes de reagir eu quero comprar meu apartamento e o que que você faz lá eu fui promovido na empresa virado pra televisão e sou auxiliar administrativo e agora então você vai interpretar Libras nessa música pode ser vambora pois não perfeitamente Adilson passa o microfone pra lá virado eu sou coordenador ouvinte de um ministério chamado ministério com surdos Getsemani eu também sou um dos assessores do Carlos Viana estou acompanhando a Michelle aqui admirada com o trabalho dela e nós vamos ter um acampamento pra surdos o quinto acampamento nosso reúne uma média de 300 400 400 até 500 até 500 surdos nós já tivemos agora no dia 18 no dia 16 ao dia 20 viu mãe dia 18 ao dia 20 agora de abril nós vamos ter o nosso quinto acampamento eu quero dar a inscrição do Gabriel porque ele é o primeiro intérprete de Libras em Minas e que eu conheça no Brasil que tem a síndrome de Down vai ser uma experiência extraordinária para os nossos surdos para os nossos intérpretes e espero que também para o Gabriel tá bem? muito bem obrigado cadê o pessoal do coral? cadê o coral? vem pra cá Dudu cadê o coral? vamos fechar a audiência com muito carinho vamos lá cadê o pessoal do coral? cadê as mais? as mais cantando todo mundo de pé vamos cantar bonito aí Vitão Ítalo parabéns Luizão Gabriel eu tenho tanto pra lhe falar mas com palavras não sei dizer ó homem grande o meu amor você e não há nada pra comparar para o homem me explicar como é grande o meu amor você nem mesmo o céu nem as estrelas nem mesmo o mar o infinito não é maior o meu amor mas porém e te espero afortunar alguma forma de me falar como é grande o meu amor o meu amor o meu amor nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor mas como é grande como é grande o meu amor o meu amor muito bem uma salva de palmas eu queria deixar o agradecimento a todos aqueles que vieram participar conosco a MRV a Vivo que estão participando nessa parceria tão importante aí com o Instituto Manudal as outras empresas também que assim da mesma forma dão essa oportunidade de trabalho aqueles que tiveram presentes aqui o Ministério do Trabalho uma participação muito importante sem o Ministério do Trabalho dificilmente isso estaria acontecendo infelizmente é preciso cobrar atuar está vigilante a Patrícia sempre quando convidada está conosco aqui e a todos vocês foi maravilhoso poder ter comemorado o 21 de março o dia é que nós comemoramos no mundo inteiro é o dia da síndrome de Down e a nossa expectativa hoje foi muito boa porque ao comemorar o dia nós tivemos aqui também iniciativas novas a empresa por exemplo está oferecendo novas vagas 12 vagas a MRV vai oferecer a Vivo também está entrando com mais vagas ou seja o bom é que cada comemoração nós encontremos um caminho novo um caminho bom né e eu saio daqui muito fortalecido muito feliz tenho certeza aqui o deputado Zé Guilherme o deputado professor Cleiton que também esteve conosco da mesma forma eu queria agradecer os convidados agradecer a assessoria tem um recado aqui antes de encerrar no dia 21 amanhã às 19 horas 7 da noite no UNI BH do Buritis a comemoração do dia internacional da síndrome de Down com Fernando Honorato primeiro repórter com síndrome de Down da América Latina Fernanda desculpa Fernanda Honorato primeira repórter com síndrome de Down da América Latina tá apresentação dos meninos com a mostra de talentos amanhã 19 horas na UNI BH do Buritis 19 horas todos convidados e pra encerrar pra encerrar eu vou fazer o encerramento mas quero passar a palavra pro Léo primeiro o Léo fazia uma fala com o Dudu que sempre chamou muita atenção dessa vez não fez os dois conversam e um responde é maravilhoso eu vou pedir que na próxima vez essa fala tenha novamente fechado e nós temos depois que acabar uma música especial do coral pra todos vocês ok ok então eu vou só fazer o encerramento mas vai continuar o coral aqui e a TV vai mostrar o resto da apresentação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os nossos trabalhos o coral agora vamos lá Daniel vem comigo quero ver os deputados cantando aí Eduardo vamos lá essa você conhece quem sabe canta mano dá bem bonito Davi dois treze em dor eu não te escurro mais você não me leva a nada e se quiser saber pra onde eu vou pra onde tem a sol é pra lá que eu vou e se quiser saber pra onde eu vou pra onde tem a sol é pra lá que eu vou na palma da mão manda vamos cantar vai Gabriel vel vindo vindo eu não te escuto mais você não me leva nada vindo eu não te escuto mais E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Eu vou contar a análise Eu vou 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 Amém. 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 Amém.